Oi gente, tudo bem por aí? Espero que sim. Eu sou a Madolessa, orientadora artística da Fundação Cultural Benedito Siqueira e Silva, monitora do projeto Dança na Comunidade. E nessa vídeo aula, nesse mais um vídeo, eu trouxe para vocês a terceira parte dos exercícios de pernas, com exercícios que fazemos durante as aulas de balé clássico. Então, separe aí a sua água, coloque uma roupinha confortável, que não prenda os seus movimentos e também ache o espacinho da sua casa que você possa dançar e fazer os exercícios, tá bom? Então, bora para a terceira parte. Bora para mais um exercício, por trás agora também vamos utilizar a cadeira. A gente vai fazer o seguinte, ó, a gente vai começar com a direita atrás, vai lá embaixo e volta, tá? Esse movimento, dez vezes, direita e esquerda. Vamos lá? Cinco, seis, sete, oito. Um, dois, quatro, quatro, sete, oito, 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 oito. E, ó, a gente não vai estar lá embaixo, só nossa perna vem até o outro pé. Sete, oito, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, trocou. Cinco, seis, sete, oito. Um, dois, três, oito, quatro, cinco, seis, sete, oito, trocou. Segundo movimento, leisinho, terceiro de baixo, sete, oito, um, dois, três, quatro, um, dois, três, oito, trocou. Pausa pra água. E agora, sem a cadeira, nós vamos fazer uma sequencinha, tá bom? Oito colichinelos, oito corridinhas pro outro lado Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Oito colichinelos Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Oito colichinelos Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Oito colichinelos, tá? Vamos fazer isso quatro vezes Respira, mais quatro, respira, mais quatro E aí, um pouquinho de abdominal e acabou os treinos de hoje Vamos lá Cinco, seis, sete, oito Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito 1, 2, 3, 4, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 3, 4, 1, 1, 2, 3, 5, 4, 1, 1, 2, 3, 4, 1. Respira. Cinco, seis, sete, oito. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Acabou. Respira mais um pouquinho. Vamos fazer mais uma vez. E a última, tá? Cinco, seis, sete, oito. Um, dois, três, oito. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Um, dois, três, oito. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Agora vamos fazer só um pouquinho de abdominal, tá? A gente trabalhou bastante as pernas. Então, vamos lá. Fazer assim, ó. Frente. Um, dois, três, quatro. Ok? Vamos lá. Vindo comigo. Cinco, cinco, seis, sete, oito. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Um, dois, três, oito, cinco, seis, sete, oito. Respira um pouco. A gente vai fazer mais um pouquinho. Cinco, seis, sete, oito. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. E agora, como nós trabalhamos bastante o corpo, a gente precisa fazer um alongamentozinho, tá? No final do nosso treino, pra gente não sentir tanta dor no outro dia, até porque, pra quem não é acostumado a sempre fazer essas atividades físicas, a gente precisa se alongar. No começo e no final, tá bom? De cada treino, de cada aula, de qualquer atividade física. Faz um pouco de borboletinha. Lembra de respirar. Se a gente não respira, a gente morre. Aperta lá o lado direito. Voltou. Aperta o lado esquerdo. Trouxe a direita, joelho, testa no joelho, e ficou lá. Seu limite, hein? E voltou. Esquerda. Estica. Voltou. As duas. Desenrolando. Voltou. Desenrolando. Cabeça o estômago que sobe. Ao lado direito. Ó, alonga bem, tá? Estica, 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 parece que tem alguém te puxando. E voltou. Esquerda. E, ó, alongamento é livre, tá? Estou passando aqui só um pouquinho. Estica. 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 Estica as costas. Senta um pouquinho lá no pé. Ó. Estica, estica, estica. Fica aí um pouquinho. Desenrolou. Cabeça a última que sobe. E foi essa a aula de hoje. E esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Espero vocês aqui no canal da Cultura Paraibuna na próxima aula. E até mais. Espero que vocês tenham curtido a aula. Um grande beijo.